De hoje até o dia 11 de abril, a terceira-feira do Livro da Unesp traz mais de 200 editoras e selos editoriais, oferecendo milhares de títulos com no mínimo 50% de desconto. Devido à pandemia, neste ano a edição será totalmente digital. Além da venda de livros, o evento conta com bate-papos, debates e exibições das editoras participantes. Os interessados devem acessar o site www.feiradolivrodaunesp.com.br